Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra mais uma dica de Excel. Você sabe como calcular horas com data no Excel? Como assim? Imagine aquela situação que você tem uma data e hora de recebimento e uma data e hora de entrega. Quanto tempo que se passa nessas etapas? Como que a gente faz esse cálculo? Bom, vou mostrar aqui pra você nesse exemplo bem simples e bem fácil como que você pode aplicar isso nas suas planilhas. Então vamos lá? Planilha na tela! Olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente vai mostrar pra você uma situação bem simples onde as pessoas têm dúvidas em como fazer o cálculo, tá? E esse cálculo tem dois tipos de situações que a gente pode aí vivenciar. Então a gente vai explicar pra vocês em dois exemplos como que você pode fazer isso. Então imagine que, por exemplo, a mercadoria chegou em um ponto, naquele ponto de distribuição, e vamos lá imaginar que um motoboy recebeu isso e precisa fazer a entrega ao destinatário final. Então quanto tempo levou isso em horas de ocorrer? Então tem como fazer essa medição? Tem. Eu vou mostrar pra você. Então veja que eu tenho aqui, por exemplo, a data com a hora, e aqui a data com a hora, e aqui embaixo o tempo em horas. Tudo bem? A outra situação que a gente vai ver, vamos pegar aqui, ó, é quando você tem a data numa célula e a hora na outra célula. Dá pra fazer? Dá. Você vai também entender como fazer isso. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição. www.cursodeexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos agora para o primeiro exemplo. Neste primeiro exemplo, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou apagar isso, tá? Vou vir aqui e vou deixar como geral a formatação. Porque o cálculo é bem simples. Olha só, basta eu pegar igual a que a entrega menos a chegada. Quando eu fizer isso, ele vai colocar isso daqui, ó. 2,0833333, uma dízima, né? Então o que eu tenho? O número que está à frente da vírgula é o número de dias. Seriam dois dias. Esse 0,83333 é o tempo. Então eu precisaria fazer a conversão dessas duas informações em horas no Excel. Só que olha como é simples. Eu vou dar Ctrl 1, eu estou nessa célula, Ctrl 1. Ele vai abrir essa caixinha de formatar célula. O que eu vou fazer agora? Vou lá na opção hora. Vou habilitar o formato 37 e 30. Esse formato ele vai contabilizar horas acima de 24 horas. Ao dar OK, repare que eu tenho agora 50 horas, que foi o tempo que passou. Bacana, né? Então esse daqui é um exemplo, pessoal, que a gente está mostrando para você em como que você faz esse cálculo de horas com data no Excel. Ah, professor, se estivesse no mesmo dia, se estivesse no mesmo dia, funcionar também sem nenhum problema. Agora, se você vai levar em consideração acima de 24 horas, utilize o formato 37 e 30, que ele vai levar isso em consideração. Tudo bem? Antes de ir para o próximo exemplo, eu tenho um outro recado muito importante a você. Hoje nós estamos com um lote de cupons promocionais por causa que nesse mês nós temos Black Friday. Mas, professor, não é Black Friday, é feriado. Tudo bem, é feriado. Hoje a gente está trazendo para você um lote exclusivo de Black Friday. Isso mesmo. Pode ser que haja um, dois, três, dez cupons. Enfim, não sei te dizer ao certo quantos tem, mas sei que o link está lá na área de comentário. O primeiro comentário fixado. Clicou, você vai resgatar. Se acontecer de não aparecer o desconto, é porque acabou o lote de cupons do dia. Tá bom? Então vai lá, dá uma clicadinha. Qualquer dúvida, conversa com a equipe no atendimento. Neste próximo exemplo, vamos lá, o exemplo 2, eu quero fazer o mesmo tipo de cálculo de horas. Então vamos agora aqui limpar também. O que acontece? A pessoa tem essa informação e ela precisa calcular o tempo em horas. Só que elas estão em células à parte. Aí você fica pensando, poxa, como que eu vou fazer esse cálculo? É uma coisa bem simples. Você entendeu nesse exemplo anterior que aquele número decimal, quando eu tenho isso aqui, ó, 2,005, tá? E esse 2 quer dizer o quê? Dois dias. Então quando eu dou lá um control 1 e coloco aqui, ó, na hora e passo para o 37, o que ele vai fazer? 48 horas e aquela parte decimal é 7 minutos e 12 segundos. Olha só. Então como que a gente faz isso? Olha como é simples, gente. Você vai colocar igual, abrir parênteses. Você vai pegar o quê? Olha só. A entrega mais a hora, tá? Fecha parênteses. Menos, abre parênteses. A data da chegada mais a hora daquela chegada. Ao dar o enter, deu 2,083. Isso, control 1, mude o formato para 37,30, que você vai ter o resultado. Olha só. Então quando você faz a soma da data com a hora, ele entende que isso é uma informação de tempo. Então você vai pegar um tempo, menos um outro tempo. Simples assim. Bacana, né? Então hoje eu trouxe para vocês duas dicas simples, fáceis no cálculo de horas com data no Excel. Além do que, trouxe aquela dica principal. Quer aprender Excel com a gente com hoje 50% de desconto de informação? Corre lá, primeiro comentário fixado. Clica que você já vai resgatar o cupom e vai começar a aprender Excel para ontem. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigada, professor Michel, pela sua vida.